E por falar em absurdo, a gente teve hoje um dado, um levantamento do Instituto Talanoa, mostrando que a intenção do Salles em passar a boiada foi colocada em prática. Entre março e maio, foram 195 atos de flexibilização e fiscalização de desmatamento e entre outras coisas, contra, por exemplo, no mesmo período do ano passado, tinham sido 16, 195 contra 16. O avanço na área do desmatamento, da grilagem e tal, está uma coisa horrorosa, está se dando, me parece que, pouco destaque para isso, embora haja destaque, mas talvez, eu acho que não necessário, porque isso traz consequências muito graves para o próprio negócio. Isso parece ser favorável ao agronegócio, mas, pelo contrário, isso é um tiro no pé horroroso, porque a comunidade internacional não aceita esse tipo de ataque ao meio ambiente, né, deputado? Olha, não se pode falar que ele não cumpre o que promete, hein? Porque ele falou que ia passar a boiada e, realmente, está passando a boiada, né? Ele tem o apoio do presidente da República e esse pessoal do agronegócio, melhor dizendo, da agroindústria, né, que vende produtos não propriamente agrícolas, mas já produtos processados, como é a carne, né, como são alguns derivados de soja, enfim, esse pessoal agora está preocupado, agora está preocupado, porque está sentindo, né, que vai ter dificuldade de vender os produtos brasileiros no exterior. Mas, lá na eleição, eles não se preocuparam em nada com isso, eles deram todo o apoio. A frente parlamentar do agronegócio, da agropecuária, fechou integralmente com o Bolsonaro. A Tereza Cristina, a ministra, que se apresenta como pessoa sensata, que defende o meio ambiente, é ela liberou dezenas, centenas de agrotóxicos. Hoje, no Brasil, nós estamos comendo veneno, veneno, entende? Isso é um verdadeiro crime contra a saúde pública. Então, esse pessoal do agronegócio não teve dúvida. Essa conversa de que, não, nós não precisamos desmatar a Amazônia para fazer o agronegócio funcionar, isso eles estão falando agora, estão se aliando com o Bradesco, com o Itaú, para fazer uma defesa da Amazônia, vamos financiar o meio ambiente. Tudo isso, eles atuaram fortemente para derrubar todas as limitações que haviam do ponto de vista legal, certo? Então, a gente não pode esquecer o que foi a batalha do Código Florestal, em que a Dilma apresentou o projeto de revisão do Código Florestal, um projeto que foi reconhecido mundialmente pela sua capacidade de garantir a preservação do meio ambiente, e eles atacaram o tempo todo, o tempo todo. Para eles não haveria Código Florestal, não haveria Código Florestal, não haveria defesa da Amazônia, defesa dos nossos rios. Então, gente, essa turma toda agora se contrapõe ao Salles e ao Bolsonaro, mas no fundo, no fundo, eles querem acabar com as reservas indígenas, eles querem colocar mineração na Amazônia. Não vamos esquecer que o Temer queria liberar 6 mil áreas de mineração na Amazônia. 6 mil áreas de mineração na Amazônia. Não conseguiu fazer, porque ele começou a fazer pela chamada Renca. A Renca, para quem não lembra ou quem não sabe, é a Reserva Estratégica de Cobre. É uma área rica em cobre, que lá na época da ditadura militar, eles criaram uma reserva para exatamente garantir um futuro para o Brasil. Hoje o cobre não tem o mesmo valor que tinha antigamente. Mas foi criada essa reserva. É uma reserva que preservou o meio ambiente. O que o Temer queria fazer? Entrar com a mineração na reserva, na Renca. Não só porque tem cobre, mas tem outros minerais também. E aí gerou uma reação internacional. Até Gisele Bichem veio protestar e liquidou aquela tentativa de acabar com a Renca. Então, ele não conseguiu levar adiante esse plano. Mas esse plano existe ainda e ainda tem interesses, tanto desse setor do agronegócio, como da mineração internacional que quer entrar na Amazônia. Não tenha dúvida disso.